Daniel Costa com o João Paulo, bola no Lelê, a chegada do Santa é boa, Lelê faz a jogada, é pênalti! Thiago Cametá tá tomando o cartão amarelo, se lamenta o Cametá né? Olha a jogada aí ó, bola do João Paulo de novo, condição boa ali do Lelê né? Ou não Marquinhos? É, eu fiquei em dúvida, mas o pênalti na sequência, ele chuta, o Cametá chega de primeira e chuta, acerta a perna direita do Lelê, pênalti bem marcado. Vai pra cobrança Grafite, ele contra o Luiz Carlos Grafite! Gol do Santa Cruz! É de Grafite, pra festa do torcedor tricolor aqui na Arena Pernambuco! Grafite coloca o Santa Cruz na frente e na briga por uma vaga no G4! De pênalti, Grafite deslocou o Luiz Carlos e mandou a bola lá no cantinho do goleiro do Ceará, pra abrir a contagem, um pro Santa Cruz, zero pro Ceará. Vem escanteio pra equipe do Ceará, Guilherme Andrade levantou, afastou dali o Vitor, mais uma pro Ricardinho! Gol do Ceará! É de Ricardinho, pra empatar o jogo aqui na Arena Pernambuco! Pra festa do torcedor do Vozão aqui na Arena, Ricardinho deixa tudo igual no placar! Levantamento do Guilherme, Vitor afastou, Ricardinho dominou e mandou pro gol! Ainda teve um desvio no meio do caminho, desvio no Diego Sacomã pra complicar a vida do goleiro Thiago Cardoso e empata o jogo o Ceará!